Não era este o som que antigamente se ouvia pelos campos. Era mais este. A arte do fabrico destes objetos sonoros está à beira da extinção. Mas ainda há quem resista. É preciso gosto para as coisas que estamos a fazer. Se não tivermos gosto, não vale a pena. Porque isto é uma arte dura. Exatamente. Tem que ser e é sempre a bater. As xericas deram o cabo disto também. Hoje há poucos morais também. Antes é que havia muitos morais. Daqueles antigos gostavam de ter os calhos, comprava mais calhos. Hoje esta gente nova não ligou tanto aos calhos. Extremoso é um dos sete locais do país onde ainda moram chocalheiros. Portugal não quer ver apagado do mapa este fabrico artesanal e candidatou a arte chocalheira à lista do património cultural e material com a necessidade de salvaguarda urgente. É de facto importante o fabrico de chocalhos associado à transhumância, associado ao pastoreio, associado às componentes do território. Hoje, em vias de extinção, há poucos fabricantes de chocalhos no país. E portanto, claramente que é um bem que importa preservar. A Vila Alentejana de Alcáçovas foi sempre a capital desta arte e é onde o ofício ainda hoje tem alguma força. Existe até um museu do chocalho com cerca de 4 mil peças, criado por um antigo chocalheiro da vila e agora mantido pelo filho. O museu atende-se por marcas de casas agrícolas, brasões de fabricantes e tipos de chocalhos. Há os chocalhos, as serranas, os chalhos direitos, os chalhos machos, os campanilhos, todo o tipo de chocalhos que foram feitos ao longo dos tempos. É o GPS dos animais. E era o GPS porque quando o pastor, à noite, andava atrás dos animais, havia searas e eles sabiam que o som dos chocalhos eram diferentes, sabiam onde os animais andavam. Perante as mudanças no mundo rural e a falta de interesse dos mais novos neste ofício, o selo da Unesco pode ser um sopro de vida no setor. É capaz de ajudar a gente, para a gente ver se isto vai para a frente, mas há uma cosita. Desde queira que sim. Eu gostaria, acho que, mais acima de tudo, para chamar a atenção a um património sonoro, que é isso que falámos, além de toda a parte, digamos, técnica, daquilo que eu gosto de chamar o piso do som, que as pés ou o som, como estou a fazer o chocalho. Acima de tudo, eu acho que é o reconhecimento de uma arte invisível e de um som que quase não ligamos por ser tão presente, mas está à beira da extinção. A candidatura vai ser apreciada na Namíbia entre 30 de novembro e 4 de dezembro, na décima reunião do Comitê da Unesco para a salvaguarda do património cultural e material. Em Alcáçovas, se for aprovada, fica a promessa. Sou capaz de vir aqui e fazer chocalhar os chocalhos.